Eu Quero Quero sentir, te contemplar, Senhor Eu Quero, Eu Preciso, Necessito de Ti, Senhor Eu Quero, Eu Preciso, Necessito de Ti, Senhor Intimidade com Cristo Eu Quero, Eu Preciso, Necessito de Ti, Senhor Eu Quero, Eu Preciso, Necessito de Ti, Senhor Tem a misericórdia de mim, tem a misericórdia de mim, ouvir a minha oração. Vai em ti, vai em ti, vai em ti, vai. Eu quero, eu preciso mais de ti. Não quero viver pra mim mesmo, quero sentir, te contemplar, Senhor. Eu quero, eu preciso, necessito de ti, Senhor. Eu quero, eu preciso, necessito de ti, Senhor. Intimidade com Cristo, eu quero é muito mais. Mais de ti, eu quero é muito mais. Tem a misericórdia de mim, tem a misericórdia de mim. Tem a misericórdia de mim, tem a misericórdia de mim, ouvir a minha oração. Tem a misericórdia de mim, tem a misericórdia de mim, ouvir a minha oração.